Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou um seu profeta, é seu profeta, é este som de alarido, retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Brana foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confidele. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos, a felicidade. Estou seguindo a Cristo No santo caminho Que vai para o céu Passei por outros caminhos Mas felicidade Não encontrei Não tenho mais saudade Não tenho mais saudade Dos tristes caminhos Por onde passei Pois a felicidade Que eu almejava Agora encontrei Não tenho mais saudade Porque neste mundo Só tenho ilusão Felicidade é Cristo E hoje ele mora No meu coração Antigamente eu via Um mundo florido E cheio de cor Mas era fantasia E eu logo vi Que não tinha valor Não tenho mais saudade Dos tristes caminhos Por onde passei Pois a felicidade Pois a felicidade Que eu almejava Agora encontrei Não tenho mais saudade Porque neste mundo Só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje ele mora No meu coração E hoje ele mora No meu coração E hoje ele mora No meu coração Companheirismo é Como dois Num só barco Companheirismo é Como dois Num só barco Ali fica tudo Em comum Uma infusão Do outro Forçados Pelas circunstâncias Estamos no mesmo barco Sobre as mesmas águas A vitória é coletiva A derrota também Seria coletiva Naufrágio Seria para ambos Qualquer um dos resultados Seria para ambos Há um só corpo E um só espírito Como também fosse chamados Em uma só esperança Da vossa vocação Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos O companheirismo Nesse caso Seria Isto Seria Todos Em um só barco Em uma só doutrina Certa ou errada Mas todos Juntos Dentro dela Sujeitando-se Às mesmas Consequências O importante É saber Se é certa Ou é errada Mas desde que Tenhamos certeza De que O barco É a doutrina Dos apóstolos Doutrina esta Que é o fundamento Da igreja O fundamento Dos apóstolos E dos profetas Sobre o qual Foi edificada A igreja de Cristo A revelação Então Estar no Verdadeiro Companheirismo Seria estar Dentro do mesmo Barco Da mesma Mensagem Da mensagem De um só senhor De uma só fé De um só batismo De um só Deus E Pai De todos O qual é sobre todos E por todos E em todos Um só Deus E Pai De todos O qual é sobre todos Pai E por todos Filho E em todos Espírito Santo Então para você Estar no mesmo Barco dos apóstolos Você começa Se batizando Em nome Do Senhor Jesus Cristo Porque esse É o batismo Apostólico Você verá o Pai No Filho Porque o Filho Que estava No seio O Filho Unigênito Que estava No seio Do Pai Este o fez Conhecer E manifestou Seu nome Aos homens E ele disse Quem vê a mim Vê o Pai Eu e o Pai Somos um Então nós Estamos Num companheirismo Doutrinário Partindo Desses rudimentos Tá certo Que o casco Do barco Não é tudo Não conduziria Ninguém Mas se o casco Do barco Furar Tudo Vai pro fundo D'água É certo Que os rudimentos Não é tudo Mas Se falhou Nos rudimentos O que quer fazer Com o resto Se não sabe O abecedário O que quer fazer Com a álgebra Agora muitos Lutam Para estarem Neste barco Fazem força E não conseguem Outros Sem força Sem gestos Sem trabalho Algum Estão nele Porque não é Para quem quer Não é para quem Corre É para quem Deus chama Você sabe Que Deus Aborrece Deus não Aborrece Somente O pecado Deus Aborreceu A pessoas Amei Jacó E aborreci Isaú E diz o profeta Antes de nenhum Deles Fazer qualquer Coisa Certa Ou errada Deus já havia Amado A Jacó E aborrecido A Isaú E tem Doutrina Também Que Deus Odeia Você vê isso No apocalipse Ora se A doutrina É um barco E companheirismo E companheirismo É como Dois Ou demais Pessoas Num só Barco Então é Estarmos Na mesma Fé No mesmo Senhor É estarmos Num só Batismo Bom E dentro Desse barco Pode sair Arrotos Pode ter Alguma Intrigazinha E você Comeu A minha Farofa E você Não me Deu Do seu Sanduíche Mas quero Ver Eu sair Daqui Eu não Posso O rio É profundo A coisa É muita Água E mesmo Qualquer Salva-vida Não poderia Me salvar Se eu Pulasse Nesse mar Saindo Dele Para onde Iremos Nós Só de ti Procede Palavras De vida Eterna Eles Estavam Dentro De um Barco E viram Coisa Ali Difícil De se Entender Pelo Contrário Impossível De se Entender Mas para onde Iremos Nós Vamos Nos lançar No mar Como os Demais Fizeram Dois Não podem Andar Juntos Se não Estiverem De pleno Acordo Isto Quer dizer Dois Não poderão Viajar No mesmo Barco Na mesma Doutrina Na mesma Fé No mesmo Senhor Que é Fundamento Dois Não poderão Continuar Juntos Dizendo Que Há um Só Deus E Pai O qual É sobre Todos Pai E por Todos Filho E em Todos É Espírito Santo Porque Aves Da mesma Plumagem Voam Juntas A natureza Fala Isto Você não Vê aquele Bando De passo Preto Misturando Com Pombas Com Uma Arribação De pombas Você não Pode ver Isto Na natureza Eles Tem voo Baixo Eles Catam Na verdade Sementes Mas É um Voo Lento E Baixo As Pombas Não Elas Têm Um Voo Mais Rápido E Tem Arribações E Andam De Bando E Elas Podem Conversar Entre Si E Tem a Mesma Plumagem Tanto Um Como Outro Um Tem Uma Cor Outro Tem Outra Cor Mas Nem Todos Viajam Juntos Mesmo Aqueles Que podem Alcançar A Mesma Altura Não Viajam Juntos Mesmo Os Peixes Que Podem Alcançar A Mesma Profundidade Não Vivem Juntos Nem Mesmo Aqueles Que Podem Alcançar A Mesma Largura Vivem Juntos Nem Mesmo Aqueles Que Podem Alcançar O Mesmo Comprimento Não Vivem Juntos Nem Todos Mas Companheirismo É Quase Que Circunstancial É Estar No Mesmo Barco É Dizer Para Onde Diremos Nós Por Um Motivo Ou Por Outro Eu Caí Dentro Desse Barco Isto É A Predestinação Isto É Eleição Isto É Como Companheirismo Dos Membros Do Corpo Humano É Um Companheirismo Forçado Constrangido Da Mão Com O Resto Do Corpo Dos Pés Com Restante Do Corpo Dos Olhos Com Restante Do Corpo Podem ser Bonitos Podem ser Feios Podem ser Até Aleijados Mas Nasceram Naquele Corpo E Vive Um Em Função Do Outro E Se Falta Um Sentido O Outro Aumenta Sua Capacidade Ora O Companheirismo Dos Membros Do Corpo É Nato É Natural É Porque É Nascido Ali Não É Por Insistência Não É Por Força Não É Por Violência É Acontecido É Acontecimento Espiritual Na Vida Da Pessoa Agora Repetindo Existem Sim Aqueles A Quem Deus Escolhe Deus Escolhe Deus Amou A Jacó E Aborreceu Exaú Antes Mesmo De Qualquer Um Deles Fazer O Bem Ou Mal Antes Pela Sua Onisciência Pela Sua Onipresença Pela Sua Soberania Ele Escolheu Um Trapaceiro Que Receberia O Nome Característico De Suas Trapaças Jacó E Ele Aborreceu Exaú Que Não Faria Nada De Mal Mas Não Daria Nada Pela Sua Primogenitura Agora Você Vê Sendo Que Há Um Só Corpo E Um Só Espírito Onde Estão Estes Membros Como Vivem Estes Membros Deste Cor É Infusão Um Do Outro O Seu Corpo Fala Isto Deixa O Menino Atirar A Pedra A Sua Mão Se Põe Indefesa Do Seu Rosto A Menos Que O Sentido Esteja Pervertido Como Se Conta Daquele Bêbado Aquele Alcoólatra Que Ia Por Ali Cambaleando Abraçado Com Aquela Garrafa De Cachaça A Quem Ele Amava Tanto E Um Garoto Atirou Lhe Uma Pedra A Pedra Acertou Bem Na Sua Testa E O Sangue Começou A Correr Pelo Seu Rosto Ele Balbuciou Com Sangue Na Boca Oh Menino Ainda bem Que a Pedra Não Pegou Na Garrafa Senão Você Ia Ter Comigo Isto Quer dizer Que Seu Sentido Estava Pervertido E Todas Suas Razões Todos Seus Sentidos Todos Seus Membros Seriam Mobilizados Em Defesa De Uma Coisa Que Estava Lhe Matando Lhe Destruindo Em Defesa De Uma Garrafa De Cachaça De Veneno Agora Quantas Pessoas Vocês Sabem Diz Me Atingem Mas Não Atingem O Nome Da Minha Igreja O Nome Da Minha Garrafa O Rótulo Dela Eles Dão Sangue Por Ela Oh Sim Eles Estão Certos No Errado Oxalá Que Todos Que Estão No Verdadeiro Fosse Assim Com O Verdadeiro Mas É Lógico Também Que Se Caímos No Perfeito Sentido Como Para No Lado Direito Dois Três Remando Para O Lado Esquerdo E Que Confusão Fica Este Barco Mas Graças A Deus Que Nos Dá Vitória Por Nosso Senhor Jesus Cristo Porque Podemos Compreender Agora Que Se Há Um Só Corpo Este Corpo É Composto De Membros Estes Membros Estão Vivendo Em Função Um Do Outro Porque Estão Irrigados Pelo Mesmo Sangue Estão Ligados Pelo Mesmo Sistema Nervoso Estão Dirigidos Pela Mesma Cabeça Pela Mesma Mente Paulo Disse Se Referindo A Este Corpo Mas Nós Temos A Mente De Cristo Andamos Com Cristo Na Bonança Andamos Com Cristo Na Escassez Não Só De Pão Mas De Vida Fértil De Entusiasmo De Sucesso Como Homens Espirituais E Se Amanhã Deus Tirar A Unção Como Tirou Do Profeta Por Cinco Anos Andamos Com Cristo Na Rua De Batalha Lutando Lutando Não Falha Nem Vacilo O Pé Daquele Que Pertence De Fata Ao Verdadeiro Companheirismo Quanto A Mim Estive Com Os Meus Pés Em Lugares Escorregadinhos Ao Ver O Ímpio Prosperar E O Justo Sempre Em Dificuldade Salmo 73 E Se Os Pés De Davi Se Escorregassem Todo Seu Corpo Cairia Não 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 Importa Todos Todos Os Membros Em Função Um Do Outro Para Estar De Pé Mas Todos Estavam Em Função Um Do Outro Para Caírem Também Na rua de batalha, lutando não falha, já é vencedor Eu vou lutar por meu Jesus Eu vou lutar por meu Jesus Quem anda com Cristo e nele tem fé Na rua de batalha, lutando não falha, nem vacila o pé Quem anda com Cristo e nele tem fé Na rua de batalha, lutando não falha, nem vacila o pé Quando uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo Que crê no profeta desta era, se encontra com outra Num lugar distante, ó que alegria Agora nós gostamos de encontrar um com o outro, diz o profeta Há uma sede genuína para o companheirismo Estamos fazendo isto neste instante Nós nos encontramos aqui neste instante Porque gostamos de companheirismo um com o outro Por que fazemos isto? Porque há algo em nós que desejamos encontrar um com o outro Isto porque pertencemos ao mesmo corpo Temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo O mesmo Deus Pai sobre nós, o mesmo Deus Filho conosco É o mesmo Espírito Santo em nós Não há controvérsia em relação a estas coisas Não há controvérsia em relação aos selos do Apocalipse Os trovões e todas as demais coisas Tudo está engrenado Tudo está perfeito com a noiva de Jesus Cristo Tudo agora está em paz no seu coração Largue a garrafa Deixe a pedra quebrar a garrafa E a cachaça ir embora E você cair no perfeito sentido E receber a verdadeira mensagem do dia E Deus te abençoe agora Te dando saúde, força, vigor e fé em Jesus Cristo Amém Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501-970 Coiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Se pelos vales eu Peregrino vou andar Com uma luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça Do meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gosto irei Comigo vai É grato servir a Jesus É levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá parou o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei Então Com paz do coração A Cristo seguindo Sem mais de lação Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Com gosto irei Com gosto irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Os dons do céu prometidos Lá esperamos aqui Em santo amor reunidos Nós suplicamos a Ti Manda ó Senhor Chuvas dos céus Chuvas do Consolador Manda dos céus Ó bom Deus Manda ó Senhor Chuvas dos céus Que nos dão sempre vigor Manda-nos já ó Senhor Manda nos chuvas Manda nois chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Chuvas se mais abundantes Manda, ó Senhor, chuvas de vida e de amor, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó Senhor. Amém.